Uma pobre mulher chorava Sua alma ardia de dor Seu único filho morrerá Deixando-a em dissabor Jesus é o Consolador Para a alma em aflição Pois consola da vida e poder Pra vencer toda tentação O mestre a cidade chegará E de longe o esquife avistou Disse logo ao morto levanta Vivo morto sua mãe contemplou Jesus é o Consolador Para a alma em aflição Pois consola da vida e poder Pra vencer toda tentação A CIDADE NO BRASIL